A UFMS renovou o quadro de docentes e técnicos administrativos com a chegada de 13 novos servidores. O reitor Marcelo Turini reforçou a missão da universidade durante a recepção de boas-vindas. A universidade é uma instituição viva. Cada mês nós estamos dando posse para novos servidores que tiveram mérito nos seus concursos públicos. São oportunidades de emprego. Então hoje são 13 novos servidores, 3 professores e 10 técnicos para poder ajudar esse patrimônio que é a educação, que é a ciência, essa joia do Mato Grosso do Sul que é a nossa UFMS. Então a gente está muito feliz nesse momento de dar posse para mais 13 servidores. Já sucesso para eles, que Deus abençoe cada um deles e que nos ajudem a esse desafio maior que é a educação, que é a ciência, a transformar a vida dos nossos alunos, que é a missão maior da universidade. Os novos servidores serão lotados na cidade universitária e nos campos de Chapadão do Sul e do Pantanal. É sempre com muita alegria que nós recebemos os novos servidores que vão poder sim colaborar com a UFMS, com novas ideias, novas experiências, pessoas com um ânimo novo para nos ajudar no cumprimento da nossa missão. Emoção, alegria e gratidão foram alguns dos sentimentos de quem acaba de integrar o time UFMS. É uma sensação de gratidão pelo UFMS ter me acolhido tão bem nesses anos todos. Eu entrei em 2009 na graduação em zootecnia e participei bastante ativamente de todos os projetos que eram oferecidos, na parte de extensão, de pesquisa, de ensino pelo PET. E isso tudo foi muito importante para a minha formação, que graças a isso que eu consegui me colocar no mercado de trabalho. Aos excelentes professores que a gente teve, a todo o apoio da equipe da UFMS, da FAMES. Então, após finalizar a graduação, comecei o mestrado e doutorado na parte de pesquisa com suinocultura e continuei trabalhando na extensão com apicultura. E após concluir o doutorado, iniciei no mercado de trabalho na parte de apicultura, de extensão rural. Então, por isso foi tão importante ter essa formação completa que a UFMS me possibilitou. E agora, bastante emocionada por poder contribuir e devolver à sociedade tudo que eu aprendi, que eu agreguei durante esses anos com a UFMS. É a realização de um sonho, né? Um sonho que foi muito tempo batalhado e que agora é conquistado. Há dois anos eu tento passar nessa prova. Eu fiz o concurso de 2020. Fiquei bem classificada, porém, não na lista dos homologados. E aí, lutei dentro desses dois anos para passar novamente e aqui estou eu, realizando um sonho. Sempre foi um degrau que eu quis alcançar, poder dizer que sou UFMS agora. E essa é a realização de gratidão e realização.